Reflexão do dia, Mateus 4. Estamos agora caminhando pelas páginas do Evangelho segundo Mateus, que aparece em nossas Bíblias como o primeiro dos Evangelhos, embora cronologicamente não tenha sido o primeiro a ser escrito. Há algumas razões para essa colocação dele nessa posição, entre elas a conexão clara que Mateus tenta fazer de Jesus Cristo com o Antigo Testamento, a começar da genealogia presente no primeiro capítulo. Mateus, então, começa a história com o anúncio do nascimento de Jesus e agora ele vai falar do início do ministério de Jesus. O capítulo 4 fala de um episódio que antecede o início desse ministério, que é justamente o momento quando Jesus é tentado pelo diabo. O que Mateus apresenta na primeira parte do capítulo 4 é extremamente pedagógico. não apenas relata a experiência vivida por Jesus com o inimigo, mas o texto é rico de mensagens e ensinamentos para nossas vidas. Há começado o fato de que o Filho de Deus foi tentado pelo diabo. A carta aos hebreus vai nos lembrar que ele em tudo foi tentado, embora sem pecado. Ora, o fato de Jesus ter sido tentado lembra que nenhum de nós está imune a isto. Pelo contrário, todos nós somos e seremos permanentemente atingidos pela tentativa do inimigo de nos desviar do projeto de Deus, do plano de Deus. O inimigo permanentemente tentará nos levar a cair. Nas palavras do apóstolo Pedro, em sua epístola, ele anda em nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Uma vez salvos em Cristo Jesus e tendo o Espírito Santo habitando dentro de nós, nós jamais teremos o inimigo dentro de nós. Mas ele estará ao nosso redor e, por meio da tentação, ele certamente agirá constantemente em nossa vida, buscando nos desviar do projeto de Deus. Essa é uma das lições apresentadas nesse capítulo. Outras vamos aprender a partir de cada uma das tentações. Mas a mais preciosa delas, e quero destacar para você exatamente esta, é o fato de que a estratégia usada por Jesus para vencer o inimigo foi simplesmente a palavra de Deus. Jesus cita as Escrituras a cada vez que é tentado. O que nos lembra é que é exatamente este o caminho. Jesus, de alguma forma, acaba seguindo exatamente a receita dada pelo salmista, lá no Salmo 119. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra de Deus guardada em nosso coração é o antídoto necessário quando as tentações vêm. A arma de que necessitamos para vencer o inimigo e seu esforço para nos derrubar será o nosso conhecimento das Escrituras. E para todas as tentações sempre haverá a resposta na palavra de Deus. Se esta palavra está guardada no meu coração, ela será o recurso de que eu necessito para ser vitorioso. Que a palavra de Deus esteja presente no seu coração e que ela seja a sua fonte não apenas de sabedoria, direção, força, ânimo, consolo, etc, etc. Que ela seja também o recurso de que você dispõe para jamais ceder às tentativas do inimigo para destruí-lo. Amém. 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 Amém.